Vá tomar no cu Vá tomar no cu Vá tomar no cu Bem no meio do seu cu Vá tomar no cu Vá tomar, tomar Vá tomar no cu Vá tomar Vá tomar no cu Bem no meio do seu cu Lasca, lasca de você, 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 lasca, lasca, lasca de você, 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 lasca, lasca, lasca de você, lasca, lasca de você, lasca, lasca, lasca de você, lasca, lasca de você, lasca, lasca, lasca de você, lasca, lasca, lasca de você, lasca, lasca, lasca Obrigado. Obrigado.